Máquinas Agrícolas Máquinas Agrícolas A pequena ferraria que consertava e adaptava máquinas agrícolas importadas da Europa, inovou, revolucionou e se tornou uma das maiores indústrias de máquinas agrícolas do Brasil. A capacidade de evoluir impulsionou a Estara a criar soluções inteligentes com produtos destinados a todo o ciclo produtivo. Desde o plantio até a colheita e para as mais diversas culturas. O perfil de empresa inovadora fez da Estara a única indústria de máquinas agrícolas do Brasil a criar e produzir tecnologia inédita para a agricultura de precisão. Tamanho Arrojo e Pioneirismo foram decisivos para que não me toque conquistasse o título de Capital Nacional da Agricultura de Precisão. As máquinas Estara chegam aos produtores rurais através de uma rede de revendedores especializados que atuam como consultores e estão espalhados por todo o Brasil. Os representantes da Estara são os braços confiáveis da empresa para levar a tecnologia e a qualidade de seus produtos atendendo as necessidades do produtor rural. O desenvolvimento de produtos globais com tecnologias inovadoras são fatores decisivos para a Estara na conquista de novos mercados internacionais. A marca Estara ganhou o mundo e está presente nos cinco continentes. Já são mais de 30 países importando produtos com tecnologia nacional inovadora. Passado mais de meio século desde a sua fundação, a Estara é uma empresa familiar que conta com a participação da quarta geração na administração e direção. A gestão familiar profissionalizada está focada nos princípios de transparência, compartilhamento de resultados, crescimento sustentável, confiança e comprometimento. A Estara acredita que toda evolução deve trazer mudanças positivas. Por isso, respeita o meio ambiente e imprime sua marca no compromisso social. Valorizando a história de seu povo, promove a arte e a cultura através de eventos que colaboram com entidades beneficentes e culturais, contribuindo com o desenvolvimento da comunidade onde está inserida. Tudo o que a Estara faz, passa pelas mãos de um time formado por grandes pessoas. Colaboradores que todos os dias se dedicam a fazer mais e melhor. Um time que, unido, alcança os objetivos e comemora todas as conquistas que ultrapassam um meio século de evolução constante. É esse time que trabalha com orgulho e determinação para tornar a Estara a maior indústria de máquinas agrícolas da América Latina. Porque na Estara, a inovação não para e a evolução é constante. Viva o Estado! Viva! Viva o Estado! Viva! Viva o Estado! Viva!